Estreia antecipada da série de Rick e Michonne, isso mesmo que você tá ouvindo, só que não é bem assim pra todo mundo. Tem uma estreia aí que vai sair muito antes do dia oficial e os títulos, os nomes dos outros episódios da série que foram revelados. Tá faltando só um agora e isso é muito polêmico e importante, fora um monte de novas revelações que a gente tem sobre a série mais esperada do universo The Walking Dead. Se você quer saber, cola aqui e vambora. Fala povo bonito que assiste esse canal lindo, chamado a gente faz agora, tudo bom com você que tá assistindo? Tô bem demais, eu sou o João Víctor, pra você que não conhece, né? Tô de volta hoje pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre The Walking Dead, The Ones Who Live, porque a gente tem um monte de novidades. Inclusive essa polêmica estreia que ao mesmo tempo não é estreia pra todos, vamos explicar tudo. Antes de começar isso aqui, claro, quero falar demais com você que acompanha o canal e que tem muita vontade de ter um item de The Walking Dead. E assim, mais especial que esse item aqui é complicado, né? Você tá vendo aí na tela o revólver do Rick, né? No caso aí, item decorativo, impresso em resina ali, em 3D, né? Mas uma peça colecionável ali em tamanho real, que sim, o canal aqui a gente faz agora em parceria com o pessoal da Paradigma 3D. No dia 26 de fevereiro vai estar disponibilizando o estoque limitadíssimo desse drop pra você conseguir uma réplica dessa. Então se você tiver interesse em participar e não ficar de fora, cola no primeiro link que tá embaixo na descrição e se junta ao nosso grupo lá. E é o seguinte, você que tá acompanhando o canal, tá esperando um vídeo sobre a série do Rick, série da Michonne, e na tela a gente tem um pôster de Call of Duty. O jogo, COD, jogo de tiro. Que loucura que é essa, João? Pois é, a gente tem que começar esse vídeo com essa atualização já, porque a gente já tem um investimento de marketing muito interessante da EMC pra esta série. E pra quem gosta de jogar, quem acompanha o canal aí, às vezes alguma coisa assim, você vai ter a possibilidade de jogar com os personagens dessa série, Rick e Michonne, no Call of Duty, no COD. Sim, recentemente foi anunciada a temporada 2 do jogo ali, né? Dos itens e tal, eles vão por temporadas, e cada temporada tem itens diferentes, itens especiais e algumas colaborações, às vezes com filmes, séries, assim como o Fortnite lá às vezes faz. Pois é, e aqui tá o pôster oficial da segunda temporada do jogo, com alguns personagens aí que você pode ter, mas aqui no cantinho, olha quem que a gente tem, meu querido. Esse não é uma versão do Rick Grimes no Call of Duty. Inclusive, dá pra dizer, é uma versão do Rick Grimes da época sanguinário dele. Ele com essa jaqueta ali, era uma coisa imparável, sinistra. Então, assim, muito louco esse visual. Mas não para por aí, eles também soltaram esse trailer oficial aqui, que você pode ver, da colaboração do jogo com o The Walking Dead em si, em que eles pegam os cenários do mapa do jogo, vários locais, e colocam nessa temática, fazendo uma abertura de The Walking Dead com o mapa do Call of Duty. Pois é, o negócio ficou muito legal, faz ali uma referência à Atlanta, ficou sensacional. Ainda termina com o logo aí, virando Call of Duty. Mas também tá aqui, no meio de um dos vídeos de divulgação, tivemos a prévia aí, né, dos personagens, dos operadores. Você pode ver a Michonne e o Rick, os dois que você vai poder ter, inclusive com as roupas deles. E detalhe pra um ponto, que o Rick, de fato, tá com aquela roupa das antigas. Pois é, não quiseram divulgar uma roupa nova, às vezes de soldado do CRM, igual poderia ser, né, nessa colaboração. Mas quando a gente vai pra Michonne, dá pra ver que claramente fizeram uma modelagem ali, daquela armadura que ela tá usando nesse momento que ela tá indo atrás do Rick, parte daquela roupa. Então assim, a Michonne tá com a roupa atualizada, e o Rick não. Eu acredito que é parte do marketing da EMC, pra não entregar o visual do Rick, soldado do CRM, já no jogo, essas coisas. Não sei, mas enfim, coloca aí nos comentários se você curte o jogo, se você vai comprar, eu com certeza vou comprar. E se vocês quiserem ainda, eu trago a gameplay, coisa aleatória aqui. Mas óbvio que esse não é o ponto mais importante do vídeo, agora a gente começa a ir pros pontos que, assim, você que assiste o canal, você que quer assistir essa série, preste muito atenção nisso aqui. Tá aqui o novo pôster, que chegou na última quarta-feira, dia 30 de janeiro, é, foi divulgado aí. Que dá pra você ver um novo ângulo da Michonne, e o Rick como soldado do CRM aqui mais de lado, uma visão um pouco melhor. Só que o que que acontece? Esse pôster foi anunciado por quê? Justamente por conta do evento de estreia. É o tapete vermelho a premiere dessa série, The Walking Dead, The Ones Who Live, que acaba de ser confirmada. Só que, eis a grande surpresa. Este evento está se consagrando como um evento de antecipação da estreia da série, literalmente. Porque você que acompanha o canal aqui, você sabe que eu tenho falado que a série estreia dia 25 de fevereiro. Mas aí eles decidiram fazer o evento próximo da estreia da série. Não, o evento já é na próxima quarta-feira, dia 7 de fevereiro. Isso mesmo, o evento de estreia da série de Rick Michonne, que vai ser transmitido o primeiro episódio pra quem for no evento ali, o primeiro episódio inteiro. Sim, acontece daqui menos de uma semana. Olha essa loucura. Literalmente, o evento vai acontecer três semanas antes da série estrear. Então, três semanas antes, já vai ter um monte de gente que já vai ter assistido. E sim, já vão ter diversas informações sobre o primeiro episódio na internet. Então, o primeiro ponto sobre esse anúncio é aviso de spoiler. Se você é daqueles que não quer saber nada, de nada, de nada, eu recomendo que você fique afastado da internet, pelo menos tendo mais cuidado durante três semanas. Porque assim, de repente, aqui também a gente pode acabar trazendo algumas informações. Eu sei que tem aquela galera que quer os spoilers, que tá louco por isso. Inclusive, a maior parte do público do canal. É possível que tenha informações e vídeos aqui sim. E assim, será que dá pra cobrir o evento? Não sei. Mas agora é o seguinte. Vamos falar dos títulos oficiais. Dos nomes oficiais dos episódios da série. São seis, né? Recentemente, uma galera aí tinha recebido e já tinha revelado os nomes dos três primeiros. Que, inclusive, tá aqui na página do Rolling Tomatoes, né? Primeiro episódio se chama Years, segundo Gone, terceiro By, formando a frase Years Gone By, anos que se passaram. Fazendo uma referência ao primeiro episódio do The Walking Dead, que chama Days Gone By, que é dias que se passaram. Justamente porque agora o Rick não ficou alguns dias longe da família, igual no coma no início. Agora ele ficou anos longe da família. Só que aí, eis a questão. Não, liberaram os nomes dos episódios seguintes. E a gente começa com o episódio 4, né? Chamado What We. É o que nós. Sim, um negócio meio perdido, jogado no ar. O que poderia ser o significado de What We? O que nós estamos fazendo? O que que é? Provavelmente, mesmo que tenha uma conexão com o próximo episódio, cada palavrinha, expressão separada aqui, deve ter o significado dentro do seu próprio episódio. Então, por exemplo, mesmo que é uma frase Years Gone By, dentro do episódio 1, a palavra Years deve ter algo importante significando. Mesma coisa vale pro 4, só que aí a gente vai pro complemento. Olha essa loucura. O nome do episódio 5 foi revelado como Become. Se você traduzir a palavra sozinha pro português, seria tornou-se. O verbo se tornar, né? Algo que se tornou algo. Esse cara se tornou alguma coisa. Essa pessoa se tornou algo. Basicamente isso. Só que, sim, ele se conecta, como eu disse, com o episódio 4. Dando a frase What We Become. Que é justamente o nome do episódio que a Michonne deixa da Walking Dead. O episódio 13 da décima temporada, quando ela descobre as pistas do Rick. E aí ela se junta àquele grupo gigante que vai aparecer nessa série, aquela coisa toda. Basicamente, a junção dos nomes do episódio 4 e do episódio 5 é o episódio de despedida da Michonne. Então a gente tem os três primeiros com uma grande referência ao arco do Rick, né? O que aconteceu nesses anos que ele desapareceu. E aí os dois episódios seguintes, esse arco da Michonne. Trazendo essa missão, né? Que é um pouco menor, é menos coisa pra contar do que o Rick. Mas como é que foi desde que ela deixou da Walking Dead até chegar no Rick? Só que aí é essa questão. Eu tava comentando, a série tem seis episódios. E o nome do sexto episódio, do episódio final? Será que o nome traz aquela ideia de término? Que não vai ter eles mais? Ou ideia de continuação? Qual que é o nome que eles revelaram? Pois é, se você rola pra baixo aqui, não tem o nome do episódio 6. Inclusive, não tem em lugar nenhum. Exatamente. Eles, de propósito, revelaram os nomes dos episódios de 1 ao 5 já. E deixaram o nome do sexto sem revelar. Sim, isso tá fazendo a galera em tudo quanto é rede social surtar nas teorias agora. Muita coisa. E assim, o principal ponto é que, de fato, enquanto os episódios do 1 ao 3 é uma frase, do 4 ao 5 é outra frase, o 6 provavelmente é uma frase sozinha ali, definitiva. E aí as teorias estão indo pro rumo, né? Tipo, se a gente parar pra pensar, eles usaram o nome do episódio inicial, que o Rick começa, o episódio de despedida da Michonne, mas ainda falta o nome do episódio de despedida do Rick. Você parou pra pensar nisso? O episódio final dele, lá na nona temporada, que ele é levado pelo helicóptero, se chama What Comes After? O que vem depois? Faz referência, tipo, ao que vem depois do Rick, o que vem depois de toda essa treta, depois dele se sacrificar, tem o salto temporal, a Judith crescida. Então, por exemplo, teorias. O último episódio poderia muito bem se chamar What Comes Now? Ou até mesmo What Came? O que veio? Assim, vendo esses nomes, se eu for dizer, eu acredito muito que o último episódio deve fazer referência a alguma coisa que a gente já viu. Então, fiquem ligados, que quando descobrir, vai ser uma loucura. Só que tem um outro detalhe também pra se atentar, sobre os lançamentos semanais dos episódios. Porque tem um negócio meio bugado aqui, que tá deixando a galera preocupada. Eu, inclusive. Justamente, se você der uma olhada aqui, a data de lançamento do primeiro episódio é dia 25, no domingo mesmo, igual já tava programado. Só que aí, você vai pro episódio 2, ele não tá sendo pra lançar uma semana depois. Tá sendo pra lançar mais de uma semana e meia depois. Dia 6 de março. E 6 de março dá no quê? Numa quarta-feira. Não é no domingo. Tipo, episódios de série de The Rock 10 saindo em quartas-feiras. E sim, eu falo quartas-feiras no plural, porque os outros episódios são tudo em quartas-feiras. Dia 3, o episódio 3, é numa quarta-feira. O episódio 4, dia 20, é uma quarta-feira também. E o episódio 5, também uma quarta-feira. Sabe que isso é o lançamento do MC Plus? Porque no domingo que sai na TV é original, mas no MC Plus sai na quarta, aquela coisa que eles faziam antes. Ou, de fato, vão mudar todo esse lançamento. Isso é estranho. Vou esperar. A gente vai esperar um pouquinho em atualizações. Assim que chegarem novidades, eu vou trazer. E eu trago com muita atualização, hein, meu querido? Não deixa de se inscrever no canal, estou avisando. Porque vai ter muita novidade incrível nesse mês de fevereiro. É o mês de estreia. Deixa esse like, ajuda muito na divulgação. No mais, é isso aí. Já, já eu tô de volta. Um abraço. Fui! 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 Fui!